Estamos aqui na sexta-gésima, primeira corrida e caminhada contra o câncer de mama. Atividade física é vida, né? Então eu acho assim, hoje você diminui seu tempo no médico, aumentando seu tempo na atividade física. E é em comemoração já há 20 anos. Tive carinho de um câncer de mama. Façam seus exames, se cuidem, que a nossa saúde é muito importante. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto